Olá pessoal, Jack Lima novamente. Há pouco eu fiz um teste aí, a conexão estava ruim, agora parece que está melhor, né? Então, falando novamente aí da Escola de Língua Musical, que é liberada aí, o material é liberado através do livro Dicionário de Ritmo, né? Onde vocês podem ver aqui na página 248 do livro, né? Aqui o nome Escola de Língua Musical e embaixo os itens habilitados pelo livro. Aí, software com licença gratuita, mais assessoria. Acessoria pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo e-mail, mas principalmente pelo WhatsApp. Aí, acho que dá para ver bem aqui, né? Então, a escola, ela oferece tudo aí através do livro, né? Da compra do material. Aqui é o livro Dicionário de Ritmo, mais assessoria e mais o software que vai instalado na máquina, né? E esse software ainda contém o Metrolima, que é o metrônomo especial, o sequenciador e mais esse suplemento aqui de partituras. São muitas pautas aqui, ó. Deixa eu ver se... deve estar melhor aí. É, a imagem não sei se está tão boa aí novamente, mas dá para ter uma ideia, né? Então, aí eu uso, aqui na minha escola, os pianos aí da Roland, a Piana F20. Usa TD4KP. Jolões da Mater. Então, na verdade, o sistema é para todos os instrumentos, né? Como é o Dicionário de Ritmo, o Ritmo não tem instrumento, né? Então, é para qualquer instrumento. O Ritmo é que vai fazer funcionar tudo, né? Então, o livro é bem fácil de usar. O software também, né? Mas eu vou falar um pouquinho do livro, primeiramente. Aqui temos, no sumário, os itens, né? Aí tem as abreviaturas, as fórmulas de compassos. São 157 fórmulas de compassos. Temos mudanças de compassos e unidades, que é bem interessante também. Equivalência limatura-partitura, onde limatura é o código, né? Como eu falei no vídeo anterior. O código é através de números. E os números, todo mundo sabe, né? Desde criança já. Então, fica muito mais fácil o acesso à partitura depois. Depois do domínio do código. E aí temos procedimentos para a realização dos exercícios. Limatura-partitura. Onde a gente vê a limatura, primeiramente, sempre. Depois, ligadura de valor. Partitura-partitura. Acentos. Polirritmia. Polimétrica. Tempo dobrado. Aqui, alteras. Depois tem uma sessão aqui sobre o metrônomo. Na página dos... É 132 até 135, né? E aí aqui a gente trabalha o... O compasso simples e composto. Através do Metrolima, né? Que é o metrônomo especial que... Ele faz a... Ele executa todas as fórmulas encontradas no livro. Uma a uma. E ainda tem a possibilidade de exploração dos motivos e... E acentos, né? Por cliques. Aí eu vou mostrar num próximo vídeo. Agora eu vou só falar mais ou menos do livro, né? Ou seja, conforme eu for fazendo os vídeos aqui, eu vou ampliando o conhecimento. Aqui vai ficar melhor. E aí temos motivos. Os motivos são muitos, né? Vocês podem ver que vai da página 136 até 205 do livro. E o livro tem 248 páginas. Então tem muitos motivos aqui. E todos esses motivos passíveis de exploração total aí. Através do Metrolima e do próprio livro. Super simples. Através da matemática. Aí temos fórmulas adotadas por este dicionário. Versus formas tradicionais. Porque eu acho que muitos aí de vocês já ouviram falar que o dicionário traz uma visão nova, né? Uma visão baseada na matemática e na lógica. Onde resolve os problemas que a gente tinha no sistema tradicional. Porque no sistema tradicional a gente tem fórmulas de compassos baseadas no tempo somente. E o tempo é algo óbvio. Ele fica por trás, né? Mas o que faz a coisa funcionar é a subdivisão. Então é isso que esse dicionário de ritmo traz, né? Ele traz a subdivisão em vez do tempo. Então através da subdivisão a gente consegue entender a coisa, né? Consegue ver funcionando tudo, né? E não só isso, como consegue extrair os motivos e acentos. Sendo que no sistema tradicional você não tem como. Então aqui nessa página aqui, na página 206, temos a possibilidade de ver as fórmulas adotadas por este dicionário. Ou seja, pela lógica, pela matemática, versus formas tradicionais. Então você consegue pegar uma partitura tradicional e resolver o problema dela. E aqui embaixo temos fixação dos valores das figuras rítmicas nos compassos simples e compostos também, na página 219. Aqui é a fixação dos valores. Ou seja, para não ter aquele problema da pessoa falar, ah, pode ser 2 por 8, 2 por 4, 2 por 16 e coisa assim. Não, existe uma lógica. Então a gente tem uma fixação aí dos valores. Aí tem o glossário e depois o apêndice, onde é apresentada a progressão jackmétrica. E aí abrindo o livro, então, como eu falei, tem a abreviatura. As abreviaturas, né? Aqui tem os sons onomatopéicos, que é bem interessante. Por exemplo, o tum-tchik-tac-tchik-tuk-tchik-tuk-tchik-tuk-tchik-tuk-tchik-tuk-tchik-tchik-tchik-tchik-tchik-tchik-tchik-tchik-tchik-tchik-tchik-tchik-tchik. Todos esses sons tem aqui. Ela tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch. Aí vem a intro. E depois aqui, na página 9, já vem o primeiro tipo de fórmula. E a apresentação das fórmulas começa exatamente na página 13. Na página 13 temos o primeiro estilo existente, que é o binário 2. Binário 2, como o próprio nome está dizendo, é um binário com duas figuras por tempo. Ou seja, tem dois tempos, por isso que é binário. E o número 2 na frente significa que você tem duas figuras por tempo. E aí, no Metrolima, a gente tem como explorar as possibilidades. E no software, que acompanha a metodologia, tem como você fazer provas a respeito dessas...